Olá pessoal, tudo bem aí? Aproveitando aí, ó, segue aqui o nosso canal e deixe seus comentários aqui embaixo, tá bom? Hoje vamos falar da nossa antena com base magnética, tá? Hoje vamos demonstrar aqui somente a antena Dual Band, mas temos outras versões, pra aviação, uso marítimo, uso profissional em PHF e UHF, tá? Até sistemas celulares também. Então vamos começar aqui, em breve, que no vídeo a seguir aí, tá bom? Acho que é pra cá, ó. Rapidinho começa aqui, um abraço. Opa! Segue nossa base magnética, aqui tá, usa um composto aqui, ó, com proteção UV, tá, ó, um poderoso ímã aqui, uma base de borracha, um outro composto aqui pra não riscar o carro, tá? E temos várias versões aqui de acabamento, ó, tem uma outra aqui, ó, tá vendo? Composto preto, borracha, pra não deixar de ir, né? Outro também, ó, composto branco. E um outro aqui, composto branco também, ó, com borracha. Todos eles feitos pra não riscar o carro, né? E não patinar, ó. Suporta até 200km por hora. O ímã mais forte da categoria. E a pegada era essa base aqui, como a gente reparou, ó. Ela permite a troca do cabo. Às vezes quebra o cabinho aqui na ponta, você tem que condenar a base inteira. Essa daqui não, sem desmontar a base, só troca o conector e fica operante. Aqui vai um conector de antena, né, que vai um cabo com a sua medida, o conector que desejar para o rádio que desejar. Aqui é a nossa antena dual band, ó, toda feita em aço inox. Opera em VHF e UHF, tá bom? Toda feita de aço inox, tá aqui, ó. Acabamento em latão com níquel. Pegou aqui, foi o logo da empresa que faltou hoje. Pra escutar em teste aqui, acabamento, né, ó. Então, ó, os parafusos expostos aqui são de aço inox. Pra aguentar a chuva mesmo, aí são os lacrados, selados, tá? Ó, pode ver que a latalha do carro chega até a mexer um pouquinho. Você sabe pra gente perceber, ó. Mas não solta do carro. Isso que é importante da base magnética. O ímã mais forte da categoria em bases magnéticas hoje aqui. Somos uma empresa nacional. É até difícil sair. Tá vendo, ó. Gerando empregos aqui no Brasil, hein. Suporta raio V. Aqui, ó, o acabamento aqui é de alumínio com banho, né. O anodizado preto ou hipóxipó preto. Pra fuso de aço inox. Todo bem acabado, né, como a gente já viu. Esse já vem em teste já. E suporta aqui, ó. Até 200 km por hora. Somos uma empresa de engenharia. Vamos para o nosso décimo ano de mercado, hein. Vamos lançar aqui. Em breve vai ter os links aí onde vai poder comprar esse produto, hein. Um abraço, meu muito obrigado. E conte com a gente aqui, tá bom. E não se esquece de inscrever no nosso canal e deixar seus comentários aqui. Vamos deixar alguns links aqui onde comprar esse produto. Um abraço. Valeu. E muito obrigado aí. Estamos juntos aí. E muito obrigado. 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 E muito obrigado.